Favoritos do mês no ar e como você aí de casa já sabe, nesse vídeo eu venho mostrar tudo o que eu mais gostei de usar todos os produtos que fizeram parte da minha rotina no mês de outubro e se você gosta de cuidados com a pele, fica aí segura porque esse vídeo é especial pra você tem várias coisas bacanas de cuidados com a pele porque nesse último mês eu dei uma surtada, eu comecei a notar que a área dos meus olhos tá super seca cheia de liazinha, que eu já tô com os pés de galinha aqui então o que eu fiz? Comecei a hidratar loucamente então tem várias dicas bacanas, vários produtos também pra indicar pra vocês mas se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita pra se inscrever antes de assistir esse vídeo clica também naquele sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo e já deixa o seu joinha também antes de assistir o vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês tem vários produtos bacanas vou começar então com o cuidado de pele, né, que basicamente seria o título desse vídeo porque tem muita coisa e eu vou começar com a parte da limpeza da pele eu tenho uma dupla aqui de produtinhos que eu tô amando que são esses aqui, olha, da L'Occitane quem me segue no Instagram, lá no Stories, já viu porque eu já mostrei esse primeiro é um cleanser oil ou seja, é um óleo demaquilante ele é um óleo mesmo, um olhinho e antes que vocês falem aí ah, o negócio tá cheio, como é que pode ser um favorito? você nem usa gente, isso aqui rende demais eu uso dois pumps pra retirar a maquiagem inteira dos olhos, do rosto, da boca, tudo dois pumpzinhos por isso que tá aqui, olha porque rende demais e como funciona? ele é um óleozinho que você coloca aqui na mão dois pumps e eu gosto de aplicar no meu rosto seco eu acho que ele dissolve a maquiagem muito melhor daí eu vou, espalho, espalho, espalho depois eu lavo e fim acabou demaquilei a maquiagem mais pesada que vocês podem imaginar com o delineador mas a prova d'água, a máscara eu demaquilo em 5 minutos menos em 3 minutos com esse produtinho aqui aí depois eu venho e lavo com o sabonete da linha também que é esse Fomen Cleanser que ele tem 5% de manteiga de karité então ele é um sabonete que faz uma espuma super densa mas que não deixa a pele ressecada que vocês vão ver que é uma preocupação na minha vida no momento porque eu tô assim fazendo tudo pra minha pele ficar hidratada hidratada, hidratada não quero nada que resseque não quero nada que tire o vício da minha pele então esse sabonetinho aqui tô usando bastante tô amando depois disso eu passo esse óleo aqui da Cronos da Natura que eu recebi esse sim faz pouco tempo que eu tô usando acho que faz pouquinho mais de uma semana porque chegou aqui em casa só que eu sempre quis esse tipo de produto sabe aqueles óleos que as gringas pingam no rosto assim misturam com base e hidratam e tal então a Natura lançou um desse olha que é um óleo concentrado revitalizante e desde que chegou aqui em casa eu já tô tipo surtando passando sempre então esse aqui apesar de ser um produtinho novo na minha rotina faz aí menos de duas semanas que eu tô usando é um favorito porque eu sempre quis esse produto e tô amando como que eu faço pra usar? eu pego esse dosador aqui pingo duas ou três gotinhas na minha mão esquento o produto e vou fazendo assim olha no rosto sabe? eu já tentei diluir base com ele também funcionou mas eu quero fazer mais testes antes de falar pra vocês porque eu não testei com todas as minhas bases ainda eu testei com uma base deu certo ficou um pouco estranho no começo parecia que não ia rolar mas depois deu certo então eu vou fazer testes e depois conto direitinho pra vocês daí vem a parte mais crucial da minha pele que é onde toda essa neula de hidratação começou que é a área dos olhos eu tô usando dois produtos nessa região aqui tô usando o pigmento claro da La Roche antes de dormir tipo eu passo bastante mesmo faço uma massagenzinha assim aí vou dormir e tô usando o Nivea Creme também sempre antes de me maquiar na área dos olhos e aqui ao redor do nariz que é onde tá meio ressecadinho e fica umas pelinhas meio que descascando eu não sei porquê porque minha pele não é seca a esse ponto de descascar ela é meio mista então ela tem áreas que são mais secas aqui olha é sempre mais seco mas não chega a descamar assim sabe? eu não sei porque meu nariz é desse jeito mas aí eu passo ele na área dos olhos e já dou uma descidinha aqui também pra hidratar um pouquinho o nariz antes da maquiagem outra coisa que eu tenho feito também pro meu corretivo ficar mais lisinho não parar nas linhas e não craquelar é usar o Stay Don't Stray da Benefit na área aqui dos olhos eu não gosto muito de usar ele na minha pálpebra porque eu sinto que ele não segura a sombra ele não é um primer que vai deixar tudo no lugar e a minha pálpebra ela é um pouco mais oleosa então acaba deslizando mesmo a sombra o delineador também carimba então assim pra área dos olhos aqui em cima pálpebra ele não é tão bom mas aqui pra baixo pra segurar o corretivo e evitar clicar na Kelly ele é maravilhoso ainda mais depois do creminho então eu tô usando esses dois aqui e aí sim eu aplico o corretivo tá? corretivo eu não tenho nenhum pra indicar pra vocês porque eu fui misturando vários assim ao longo do mês não tem um que eu falei cara esse é maravilhoso porque eu fui realmente usando vários que eu tenho aqui em casa não tem nenhum que seja assim tipo wow novidade que eu tenho que contar pra vocês aí uma coisa que eu tenho feito e que eu tenho notado que tem melhorado o aspecto da minha área dos olhos aqui é fazer aquela técnica bake vocês já viram por aí eu acho que sim aqui no youtube tá cheio de vídeo de bake que é quando você pega um pó super 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 fininho translúcido e você coloca aqui embaixo com uma esponjinha e deixa deixa aí você vai fazer outra coisa na maquiagem sei lá vai fazer a área dos olhos vai corrigir a sobrancelha deixa pelo menos uns 5 minutos porque o pó ele vai sugar toda a oleosidade do produto e vai selar de uma maneira que fica assim tipo super perfeita a cobertura e a textura da pele então eu tô usando bastante esse pó aqui da Givenchy que eu recebi que chama Prism Libre provavelmente não é assim que se pronuncia mas se você tiver curiosidade de saber é só você clicar aqui no box de informação que tem a lista de todos os produtos daí lá vai ter o nome certinho pra vocês verem mas é um pó que na verdade são 4 pós ele tem 4 cores eu acho que se eu abrir aqui vai fazer um pouco de zoeira mas ó ele tem 4 cores tipo bem clarinho é lilás verde, azul e amarelo e aí quando você mistura fica super natural eu tô gostando muito de fazer esse truque tô achando que tá dando um efeito super bonito na área dos meus olhos também e eu quero fazer um vídeo pra vocês com essa pele mais iluminada assim só que selada direitinho e vou usar essa técnica pra vocês verem mais detalhes ok? então aguardem que vai ter vídeo de tutorial aqui no canal e aí eu mostro pra vocês direitinho como eu faço iluminador que é uma coisa que eu tô assim tipo wow amando muito eu tô usando na verdade dois o primeiro é esse da Tracta que é o iluminador facial na cor rosa ele é assim olha rosinha e o que eu faço eu uso ele como base pro iluminador em pó porque ele é líquido assim eu venho, passo e aí por cima eu aplico esse daqui que é o iluminador da paletinha Master Contour da Maybelline essa daqui é a cor 10 é a cor mais clara e o iluminador dessa paleta é mais rosado é o que eu tô usando hoje ó dá pra vocês verem aí olha eu usei os dois eu usei o líquido antes como base como primer e o em pó depois pra ficar bem marcado e bem bonito eu tô apaixonada por iluminadores por pele iluminada então assim quanto mais melhor pra área dos olhos eu tô usando muito esse delineador aqui da Kat Von D que é o Ink Liner eu fiz resenha pra vocês também vou deixar aqui eu acho que foi o vídeo anterior a esse e eu tô amando é o delineador que eu uso assim que fica super pretinho que dura o dia todo que não borra não carimba ele é perfeito é o que eu estou usando hoje também então assim tô apaixonada real ele vale muito a pena como máscara de cílios eu voltei a usar a The Real da Benefit que tava um pouco esquecida na minha gaveta e agora ela tá perfeita porque eu gosto de máscara um pouco mais durinha e agora que eu deixei ela uns 3 meses aberta assim só que sem usar ela tá tipo maravilhosa tá deixando os meus cílios super encorpados curvados no lugar tá lindo inclusive é também o que eu estou usando hoje aqui ó pra vocês verem e ai esqueci de mostrar um produtinho pra vocês de cabelo que eu tô usando bastante amando que é o Luxurious Volume da John Frida que é um spray pra você aplicar na raiz do seu cabelo como funciona quando o seu cabelo tá de úmido pra seco você aplica na raiz mesmo e ai você pode secar com um secador ou deixar ele secar naturalmente ele vai dar muito 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 volume pra raiz do cabelo e vai ficar incrível agora que eu tô com o cabelo mais curto assim eu tô amando usar um cabelo bem volumoso então eu tô usando esse sprayzinho quase todas as vezes que eu lavo mesmo quando eu deixo o cabelo secar naturalmente eu venho dou uma sprayizada assim no cabelo faço um amassadinho assim e deixo ele secar porque ele vai deixar o cabelo muito 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 mais volumoso mais encorpado do jeitinho que eu gosto vale bastante a pena também pra quem tem cabelo fino porque ele dá uma textura também e é fácil de controlar fácil de modelar tô amando e nos favoritos aleatórios desse mês como favoritar uma outra série que não seja Stranger Things eu não sei gente acabei em um dia a série que eu fiquei um ano esperando isso não é justo Netflix tinha que ter assim tipo uns 200 episódios porque 9 episódios foram muito poucos sério eu assisti em um dia eu fiquei sem dormir obviamente mas né quem liga pra dormir quando você tem a Eleven gente eu amo a Eleven ela é maravilhosa e eu tava torcendo bom não vou contar né porque vai ser spoiler mas assistam a segunda temporada tá incrível tão incrível quanto foi a primeira eu amo aquelas crianças melhor série de música eu tenho um funk pra indicar pra vocês porque eu não sei se vocês sabem mas eu amo funk eu amo a batida do funk eu treino na academia ouvindo funk então essa música aqui eu tô completamente viciada eu vou deixar tocando só um pouquinho porque o YouTube não permite né que a gente toque por muito tempo mas eu acho que vocês já ouviram por aí eu te amava no tempo da escola mas você não me dava atenção eu pedi uma chance até duas mas você somente não mas você somente não mas você somente não mas com o tempo parei enfim essa música não sai da minha cabeça não sai da cabeça do Felipe também porque eu já peguei ele cantando pela casa várias vezes eu vou deixar pra vocês o nome também no box de informação pra vocês procurarem aí e um filme que eu tenho pra indicar pra vocês se chama Um Contratempo e tem no Netflix também eu assisti faz umas duas semanas e é um filme assim que tipo meu Deus eu não consigo nem nem falar pra vocês sobre a história porque eu acho que vai ser spoiler porque é um filme muito puf sabe você tem que prestar muita atenção porque são vários detalhes e no final você fala caraca eu não vi da onde isso estava vindo sabe quando é aquele final tão imprevisível que você não percebe que vai levar aquilo sim é assim assistam porque vale muito a pena não quero contar muito mesmo porque eu tenho medo de falar demais estragar a surpresa mas assistam gente sério aproveitem esse feriado agora pra assistir esse filme porque é simplesmente maravilhoso e esses foram os favoritos do mês de outubro espero que vocês tenham gostado e se você já usou algum produtinho desse que eu citei aqui no vídeo comenta aqui embaixo me contando o que você achou dele que eu quero muito saber e a gente se vê então no próximo vídeo um beijão e até lá e até lá